Música É a visão que o mundo mudou completamente desde aquele período até hoje, sim. Claro que o mundo mudou por várias razões, mas essa parte da realidade é bem emblemática. Claro que a maquininha de remarcar preços foi, acho que, o ícone do período de alta inflação, mas a realidade era completamente diferente, as pessoas correndo, supermercados, filhos enormes, para se defender a inflação diária. Música Uma série de... De ações, de medidas foram tomadas antes da entrada, preparando exatamente a entrada da nova moeda do real. Então, a URV foi a Unidade Real de Valor, que vigorou durante quatro meses, foi fundamental. Ela teve a função de restabelecer o padrão de conta, a referência de valor de bens e serviços à população. Hoje você tem noção de quanto custa um litro de leite, mas naquela época, de um período para o outro, às vezes você perdia completamente essa noção. As relações mais novas têm dificuldade de imaginar o que era isso, de você chegar um dia para comprar um pão e não saber qual o preço seria para você pagar o pão, sendo que você tinha comprado na véspera também. Inclusive que os brasileiros, principalmente aqueles que viveram aquele período, têm hoje orgulho da sua moeda. Música Música Música